Você sabia que a população idosa do Brasil já é a quinta maior do mundo? No país já são mais de 25 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No DF são mais de 300 mil idosos. Para aproveitar com alegria essa fase conhecida como melhor idade, alguns cuidados especiais precisam ser tomados. Veja agora na reportagem de Erika Blaine. Para Doralice, a idade não deve limitar a vontade de viver bem. Por isso, aos 88 anos, ela não para. Em casa, gosta de deixar as coisas do jeitinho dela. Varre, lava louça, arruma tudo. Diz que energia vem da caminhada, que faz três vezes por semana. Parada você não gosta de ficar? De jeito nenhum. Não posso ficar parada. Se ficar parada, é enferrujo, não é Erika? Então, tem que fazer qualquer coisa. Mas, tanta vitalidade provocou um acidente. Há quase dois meses, a dona de casa subiu numa cadeira para limpar o topo da geladeira. Resultado, Doralice caiu de costas e machucou o ombro direito. Por pouco, não foi pior. Eu tive muita sorte, né Erika? Muita sorte. E o médico mesmo falou, Doralice, você teve sorte. Você terá para estar numa cama. Mas graças a Deus. Esta geriatra diz que é preciso ter cuidado depois de uma certa idade. Às vezes, o idoso até se sente bem jovem. Mas o corpo pode apresentar algumas limitações. Nós temos muitas quedas pelo idoso não entender que é um idoso e acreditar que pode fazer as mesmas coisas de antes. E o desequilíbrio é uma coisa muito comum. Os remédios têm que ser tomados corretamente e nós temos que evitar a automedicação. Porque no idoso, todo remédio é um cobertor curto. Ele melhora uma coisa e ele pode piorar outra. A geriatra alerta ainda que uma simples queda pode provocar danos irreversíveis. Fraturas mais perigosas são a de quadril e fêmur. Que pode sangrar muito, pode falecer, pode perder independência, precisar de home care em casa. Diminuir a funcionalidade dos filhos, porque vai precisar de cuidador para ficar junto. E pode até não voltar a andar. Algumas dicas para evitar a queda incluem iluminar bem a casa, usar sapatos baixos e evitar os tapetes e as cortinas. Mas, apesar do perigo, a Tarsísia, de 83 anos, não abre mão das peças de decoração. O meu tapetinho é banheiro, é cozinha, tudo tem tapete. Tem que ter cuidado, porque eu já tenho visto muita colega cair. Muito, 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 muito. Aí, é ter cuidado. Já a Doralice aprendeu a lição e deixa um recado para quem tem a mesma idade. Pode passar roupa, lavar tudo, mas subir, bantinho, nunca mais. Perfeito, valeu. Do Paranual, o homem foi preso depois de estuprar duas menores de 13 e 15 anos. As duas adolescentes são primas e estavam sozinhas em casa quando Gleison Braga, de 27 anos, invadiu o local para praticar o ato. O agressor, que é vizinho das meninas, admitiu o crime durante a prisão e alegou estar sob efeito de drogas. Gleison, que é casado e tem três filhos, não tinha passagem pela polícia. Agora, ele vai responder por estupro de vulnerável. E a seguir, as festas para receber o Ano Novo Chinês já começaram aqui no DF. Não saia daí, o Bande Cidade volta daqui a pouco. E a seguir, as festas para receber o Ano Novo Chinês.